Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, vemos hoje Jesus sentado num observatório cômodo dentro do templo de Jerusalém e de fronte ao cofre das esmolas. E lá, daquele observatório, podia ver bem o que faziam os judeus. Muitos depositavam lá quantidades significativas de dinheiro, de esmolas. Dentre estes, uma pobre viúva. Apenas duas moedinhas, o que ela possuía para viver no dia seguinte. Este gesto, inobservado por todos, não o foi por Jesus. Chamando os seus discípulos, lhes disse, Esta viúva, em verdade, vos digo, deu mais do que todos, porque todos deram das suas sobras. Ela, na sua pobreza, deu tudo aquilo que tinha para viver. E esta observação de Jesus é válida também para nós. Que é que nós damos a Deus? Eu não quero me referir a esmolas que se dão em igreja. Estas esmolas, muitas vezes, não sempre e nem por parte de todos, são uma vergonha. Vinte centavos, cinquenta centavos, é o que merece Deus. Mas se não fosse Deus, se fosse um desejo próprio, se fosse alguma coisa cara, que se quisesse obter a qualquer preço, não se olharia para o seu custo. Simplesmente seria comprado. Eu não me refiro, de qualquer forma, a estes que limpam os bolsos na hora das coletas nas missas. De mais a mais, nós não procedemos, como muitas seitas, para as quais o mais importante é o cheque que se passa quando na assembleia se entra. O que eu gostaria de dizer e afirmar é que no nosso relacionamento com Deus, nós somos parcos, nós somos exíguos. Nós não somos generosos, nós não somos largos, nós não temos tempo para Deus, nós temos tempo para tudo o que queremos. Tempo é preferência nossa. Nós não damos a Deus o melhor. Nós não damos, muitas vezes, a Deus o início do dia. Nós não damos, muitas vezes, a Deus o final do dia. Nós não paramos, muitas vezes, durante o dia, para ouvir com mais atenção a palavra do Senhor. Nós tratamos a Deus e ao Salvador Jesus Cristo com superficialidade e sem o carinho, a atenção e toda a nossa afeição, como eles merecem. Sim, muitos de nós se assemelham a esses que no cofre jogam, jogam e jogam, mas do que lhes sobra, sem prejuízo de si. Mas não somos capazes de um único sacrifício pessoal para ir ao encontro de Deus ou, então, para irmos ao encontro do próximo, que é a sua presença naquele momento no meio de nós. E sobre isto, sobre esta atitude, eu gostaria que nós nos examinássemos no dia de hoje. O que é que damos a Deus?